Um homem de 47 anos foi preso no distrito de Santa Luzia, em Caratinga, por manter a mulher de 43 anos e o filho do casal, um adolescente de 15, em cárcere privado. A polícia informou que o homem fugiu do estado de Pernambuco, onde já havia agredido a vítima. Aqui em Minas Gerais, ele os manteve em condições mínimas de sobrevivência. A mulher disse várias vezes que o marido arremessou facas contra ela, que foram apreendidas pela polícia. Também foi recolhida uma carteira com documentos e a caixa de um medicamento de uso do suspeito. A vítima confirmou que veio à cidade há dois meses a convite do marido, que prometeu a ela uma vida melhor. O casal pernambucano está junto há 19 anos. A polícia encaminhou o suspeito e as vítimas em situação de cárcere para a delegacia, com o apoio de um conselheiro tutelar.